Alguns cardeais e bispos brasileiros fizeram oposição cerrada à ditadura militar que durou 20 anos, como Dom Helder Câmara, Dom Pedro Cassaldáliga, Dom Tomás Balduíno, Dom Moacir Greck, Dom José Maria Pires, Dom Ivo Loxaiter, Dom Mauro Morelli, Dom Aloysio Loxaiter. Em São Paulo, a resistência foi liderada pelo cardeal-arcebispo Dom Paulo Evaristo Arns, um frade franciscano. Coragem! As muitas vidas do cardeal Dom Paulo Evaristo Arns. Coragem!